Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2013, terminativo. Dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional. Autoria, senador Vital do Rego. Relatoria, senador Blairo Maggi. Relatório pela aprovação do projeto. Observação à matéria já foi apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Votação nominal. Concedo a palavra ao senador Blairo Maggi para proferir o seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, o senador Randolfe. Presidente, só que na lista dos terminativos, enquanto temos quórum, obviamente após o relatório de sua excelência, senador Blairo Maggi, nós temos o item 3, que é de autoria da senadora Glaze também, e a relatoria é minha, que também é terminativo, e o item 23, que se trata do acordo de leniência de autoria do senador Ricardo Ferraço com a minha relatoria. Eu peço a vossa excelência para, na lista dos terminativos, após o senador Blairo Maggi, nós incluímos a apreciação desses dois. Pois não. A presidência anotou, e havendo quórum, nós vamos votar o projeto indicado à vossa excelência. Senador Aluísio Nunes, com a palavra. Senhor presidente, eu sou o relator do item 20, projeto de autoria do senador Dornelis, ele é terminativo também. É um parecer pela prejudicialidade, eu penso que seria, se vossa excelência concordar... É, se vossa excelência está solicitando, também é terminativo. Com a palavra o senador Blairo Maggi, para proferir o seu relatório. Muito obrigado, presidente. Vamos ao relatório. Vem, então, a esta comissão, em caráter terminativo, o projeto de lei do Senado nº 74, de 2013, de autoria do eminente senador, hoje conselheiro de plano de contas, senador Vital do Rego, que positiva o dever de informar o adquirente de sinalizadores náuticos sobre o uso adequado do produto e os riscos advindos de sua manipulação incorreta. Destaque-se ainda as seguintes posições. A. A proibição da exposição do sinalizador náutico para fins de venda em local cuja altura do solo seja inferior a 1,5m. B. Proibição de venda de sinalizadores náuticos a menor de 18 anos de idade. C. Exigência de que o adquirente do sinalizador náutico se identifique no ato da compra. D. Exigência de que o vendedor de sinalizador náutico seja pessoa jurídica, credenciada junto à autoridade competente e mantenha cadastro de adquirentes pelo prazo mínimo de cinco anos. A. Caracterização do descumprimento dessa norma como infração administrativa sem prejuízo de sanções civis ou penais. Em sua justificação, argumenta o autor do projeto de que um maior cuidado com a venda de sinalizadores náuticos contribuirá para evitar ocorrências de homicídios, como recentemente vitimou o torcedor boliviano de nome Kevin de 14 anos de idade em uma partida de futebol travada no dia 20 de fevereiro de 2013 entre o Corinthians e o São José da cidade boliviana de Ururo. Na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, o PLS 74, de 2013, foi aprovado em sua íntegra sem emendas. E também não foram apresentadas emendas. Na análise desse projeto pela Comissão de Constituição e Justiça da Dania, está em consonância com o artigo 101, inciso 1, 2 da linha D do regimento interno desta Casa, segundo o qual, compete a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que foram submetidas por liberação do plenário, bem como opinar sobre o direito comercial, tema do projeto que trata da venda de sinalizadores náuticos. Sobre o enfoque da constitucionalidade formal ou projeto de lei analisado, versa sobre direito econômico, matéria de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, no artigo 21, inciso 1 da Constituição, compreendida entre as atribuições do Congresso Nacional, que estão no capítulo 48 do artigo 48 da Constituição. A iniciativa do parlamentar é legítima por força do capítulo do artigo 61 da Constituição Federal e porque a matéria não se inclui entre as reservas do parágrafo 1º do mesmo artigo. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formalmente constitucional. Quanto à constitucionalidade material, o projeto não apresenta vícios porque busca efetivar os princípios constitucionais da função social, da propriedade, artigo 170, inciso 3 da Constituição, e da defesa do consumidor, que é o artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal também, além do direito à saúde, o artigo 196 da Constituição. As restrições que o projeto opera à liberdade e iniciativa econômica não são, por sua vez, excessivas, do modo que fica assegurado o comércio de sinalizadores náuticos nas condições exigidas para a segurança do adquirente e também do público em geral. Quanto à juricidade, observa o projeto os aspectos de inovação, dado que altera os requisitos jurídicos aplicáveis à comercialização dos sinalizadores, efetividade, adequação normativa, já que o tema deve ser previsto em lei ordinária, e a coercitividade, dado que os distribuidores de sinalizadores náuticos serão administrativamente sancionados e se descumprirem as normas. E, generalidade, porque as normas do projeto se aplicam indistintamente a todos os distribuidores de sinalizadores náuticos. A proposição é vazada de boa técnica legislativa e não há inclusão da matéria diversa ao tema. As expressões utilizadas, por sua vez, preenchem os requisitos de redação das disposições normativas. Acerca do mérito, o projeto merece prosperar, como bem anotei no parecer oferecido na comissão, na CMA, que é o seguinte, o sinalizador náutico é instrumento obrigatório em quase todas as embarcações que integram o conjunto e equipamentos de salvatagem, isto é, visa auxiliar o resgate e, portanto, a manutenção da vida daqueles que se encontrem a bordo de embarcações avariadas ou que tenham naufragado. O seu uso, entretanto, fora das condições para as quais foram projetadas, acaba por causar sérios riscos à incolumidade física alheia. Bem como retrata o triste episódio ocorrido em Ururo, na Bolívia, momento em que um sinalizador foi disparado contra a torcida da equipe rival e, assim, acabou por vitimar de morte um adolescente torcedor. Nesse contexto, considerado as medidas propostas pelo presente projeto, visam efetivar a função social da propriedade, dado que o adquirente de um sinalizador náutico deverá se identificar. Para que seu nome compõe um cadastro de usuários e ser mantido pelo fornecedor desse produto pelo prazo de cinco anos, fornecedor que somente poderá vender o produto se for efetivamente credenciado para a tampa. Tal medida facilitará identificar os detentores de tais equipamentos e, eventualmente, contribuirá para auxiliar a identificação daqueles que, por causa de dano a outrem, em razão do manuseio ou uso inadequado para a sua finalidade natural. É também meritória a medida que proíbe a exposição de sinalizadores em prateleiras baixas, fato causador de riscos à vida dos consumidores que sejam dentro de um estabelecimento comercial que oferecem tais sinalizadores que cumprem a nova regra e que é de exigir ao menos um metro e meio de altura da prateleira exposta. Por fim, impedir que menores adquiram sinalizadores é medida razoável e que contribui para a redução de riscos de manipulação inadequada do produto. Na mesma linha, exigir que embalagens possuam informações sobre o manuseio indevido também reduzam os riscos de manipulação inadequada. Em conclusão, o projeto deve ser aprovado justamente para assegurar o uso adequado do sinalizador náutico e, assim, reduzir o risco de dano à vida alheia. Do voto, pelo exposto, manifestamos-nos pela aprovação do projeto de lei do Senado de 74 de 2013. Esse é o voto, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Agotada a palavra aos senhores senadores. Não havendo oradores, em votação. A votação é nominal. Vamos lá. Os senadores já podem votar. Já estão votando. Já estão votando. snorriville. Não é... Já está votando. Já está votando. Não há votação. Obrigado. Obrigado. Encerrada a votação. Obrigado. Obrigado.